Acabou a aula na escola. Estes são McQueen, Donnie, Polly e Deasy. Por causa deles, o ônibus escolar chegou. Estes são McQueen, Donnie, Polly e Deasy. O ônibus escolar vai levar os pequeninos na rodoviária. Conferindo? Todos vieram? Obrigado ônibus! Agora os carrinhos vão seguir no caminhão cegonha. Nossos carrinhos vão na parte de cima para ver melhor a paisagem. Vãozla! O caminhão cegonha os levou para o aeroporto. Saindo, cuidado! Um por um! Obrigado caminhão cegonha! Agora o avião vai levar os carrinhos. E aí? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá. Para onde eles estão indo tão longe? Entendi. Os carrinhos vieram nadar. Obrigado, avião! Como é bom nadar com os amigos! Os carrinhos vieram nadar. Eles podem buzinar e podem te levar onde você quiser. Veículos! Veículos, veículos. Acendem os faróis à noite. Eles podem construir, transportar e empilhar. Carregar e limpar, empurrar e escavar. Todos eles estão aí para ajudar. Veículos, veículos. Rodas e motores. Eles podem buzinar e podem te levar. É só você chamar. Veículos! Veículos, veículos. Acendem os faróis à noite. É só você chamar. Eles aparecerão e irão te ajudar. Nossa! Quantos carrinhos! E então, carrinhos? Quem de vocês vai para a piscina de bolinhas? Você ouviu? Bolinhas! A piscina com bolinhas! Lá vou eu! Ei! Eu vou também! Peraí, peraí! Eu não posso perder todos vocês de uma vez só! Por aqui ou por lá? Não! Por aqui! Já sei! Vou precisar de um ônibus! carrinhos, parem aqui! Eu parei primeiro! Os primeiros carros que chegarem vão para o piso superior. Maravilha! Eu sou o próximo! Agora somos nós! Deixa eu ir! Ah! Não me empurra! Avançar! Agora, o piso inferior. Vamos lá! E aí? Pelo que é isso! Vamos lá! E aí? E aí? Opa! A gente se atrasou! Chegaram! Descarregando o reboque, começando pelo nível inferior. Chegaram! 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 A gente também conseguiu! Vamos pular!